O ministro do Superior Tribunal de Justiça, Ribeiro Dantas, negou abscorpos a quatro dirigentes da Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos. Eles estão presos preventivamente por suposto envolvimento em fraude à licitação. Segundo o Ministério Público Federal, houve fraude na licitação para a compra de equipamentos para nado sincronizado e polo aquático na preparação para as Olimpíadas Rio 2016. O presidente da Confederação, Coracinones, o diretor financeiro, o coordenador da área de natação e o coordenador de polo aquático são acusados de má administração de dinheiro público. A defesa alegou que a prisão preventiva seria ilegal e pediu a liberdade para os quatro. Mas o relator no STJ, ministro Ribeiro Dantas, considerou que o processo não foi instruído com a cópia da decisão que decretou a prisão preventiva, o que impede a análise de eventual coação ilegal. O ministro explicou que, pela natureza do abscorpos, é dever da parte instruir devidamente os autos. A prova deve ser pré-constituída e incontroversa, cabendo à defesa apresentar documentos suficientes para analisar eventual ilegalidade, o que não aconteceu.